A primavera no hemisfério sul começa dia 23 de setembro e termina dia 22 de dezembro. Climatologicamente falando, a primavera é um período de transição entre a estação seca e chuvosa do Brasil Central. Nessa estação tem um aumento gradual da temperatura em grande parte do país, além do aumento gradual das chuvas no sul do Brasil Central. Mas o que podemos esperar para a primavera de 2023? A previsão por consenso do IMED, em parceria com o CPTEC e a FUNSEME, mostra que, na região norte, a tendência da previsão é de chuvas abaixo da média em todo o seu território. Com relação à temperatura, deve predominar acima da média histórica em toda a região. Semelhantemente para a região nordeste, segue com a tendência de chuvas abaixo da média, principalmente entre o Maranhão e o Piauí. Já no leste dos estados da Paraíba e de Pernambuco, as chuvas devem ser dentro da faixa normal. Quanto à temperatura, deve ficar acima da média, principalmente em áreas do Mato Piba, áreas que geralmente têm temperaturas elevadas. Ou seja, deveremos ter algumas áreas com bastante calor nessa região. Enquanto na região centro-oeste, a previsão indica o retorno gradual das chuvas, mas ainda de forma irregular, nas áreas do Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás. E com chuvas abaixo da média, no Mato Grosso, centro-norte de Goiás e Distrito Federal. No que diz respeito à temperatura, a mesma seguirá acima da média. Com relação à região sudeste, a previsão por consenso indica chuvas abaixo da média, na parte norte da região. Entretanto, entre os meses de outubro e novembro, as chuvas retornam gradualmente, em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e mais localizadas no Triângulo e Sul Mineiro. Já a temperatura segue acima da média em toda a região, mas principalmente em áreas de Minas Gerais. E por fim, na região sul, a previsão indica chuvas acima da média em toda a região, mas principalmente no Rio Grande do Sul. A temperatura deverá ser acima da média em toda a região. Porém, em áreas de chuvas mais frequentes, poderemos ter temperaturas mais amenas. Este ano, a primavera vem acompanhada do fenômeno meteorológico El Níon. O El Níon se caracteriza pelo aquecimento acima da média das águas no Oceano Pacífico. No Brasil, seu principal impacto é o aumento das chuvas no sul do Brasil e o oposto nas regiões norte e nordeste. Nesse contexto, há uma certa preocupação para a região sul, pois o fenômeno El Níon, que está moderado, tem possibilidade de aumentar a intensidade até o final do ano, o que pode aumentar os riscos de temporais na região sul. Com relação aos reflexos na agricultura, a persistência do fenômeno El Níon, juntamente com os sistemas meteorológicos característicos da primavera, terá impactos climáticos variados nas diferentes regiões do Brasil. Em áreas do Mato Piba, há uma preocupação em relação à escassez de chuva, que pode impactar os níveis de águas no solo e o início do plantio de grãos. Já no norte, do centro-oeste e sudeste, a irregularidade das chuvas, juntamente com a alta temperatura, pode reduzir a umidade no solo. No centro-sul do Brasil, o excesso de chuva elevará os níveis de água no solo, podendo intensificar o excedente hídrico e causar encharcamento do solo, além de prejudicar a colheita da safra de inverno, principalmente na região sul. Em áreas onde o armazenamento hídrico já se encontra elevado, o desenvolvimento inicial das culturas de grãos poderá ser beneficiado. Porém, o excedente hídrico poderá impactar o plantio em áreas onde houver dias consecutivos com chuvas.